Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas, dessa vez utilizando o site investing.com com o tema. Nova DAX vai distribuir dinheiro em VeChain para os seus usuários. Será que é uma promoção para a listagem da VeChain? Vamos ver o que está falando aqui a notícia. Para promover a listagem de VeChain, a Nova DAX fará uma competição de trading com a moeda entre os dias 11 e 17 de junho. Em um e-mail enviado aos usuários, a exchange anunciou que distribuirá R$ 5.500 em VET para os 10 melhores participantes da rodada. A premiação é uma extensão da Nova Friday, programa iniciado pela plataforma mês de maio. Eu não invisto, gente, na Nova DAX, eu nunca tenho nem conta nela. Deixa aí no comentário o que vocês acham dessa corretora, que dependendo, quem sabe eu faça até um vídeo no canal sobre investimento na Nova DAX. Eu sei que ela tem mais ativos do que o mercado Bitcoin, que é onde eu faço a minha carteira pública do canal. Até me orientaram a mudar para a Nova DAX. Eu vou olhar, vou estudar, ver a plataforma lá, vou fazer meu cadastro e ver se ela é didática para apresentar para vocês também. Em nova competição de trading, a Nova DAX distribuirá R$ 5.500 em VET entre os 10 usuários que exibiram os melhores volumes de transações com a criptomoeda. A Exchange informou que a premiação é mecânica, ou seja, clientes que negociarem com a V-Chain nos próximos 7 dias concorrerão à bonificação automaticamente. Vale destacar que a promoção se inicia às 10 horas dessa sexta-feira, dia 11, e se encerra às 11h59 de 17 de junho, próxima quinta-feira. Valores do prêmio dos ganhadores, 1.000, muito, 1.000 VET, 900, é legal, galera, é legal participar, ver como é que movimenta e tudo, não pode perder dinheiro também, tem que entender um pouquinho do mercado. Silva diz que VET está em tendência de alta há alguns meses, apenas nos últimos 90 dias a criptomoeda valorizou 133%. Segundo o perfil WSB, Cryptocurrency, o forte desempenho da V-Chain ficou entre as 50 melhores do mercado nos últimos 3 meses, no entanto Silva indica uma leve correção à moeda digital. Lembrando, gente, que vocês que acompanham o canal sabem que o Invisto na V-Chain é um projeto que eu estou querendo guardar no coração, é um projeto que eu estou carregando para o resto da vida, porque eu estou acreditando muito, ainda mais que está saindo um plano nacional com o governo chinês, é de suplemento alimentar, tem uso da internet das coisas, tenta ajudar o mundo no combate à pandemia do Covid, então é um projeto que está em desenvolvimento constante, é uma blockchain bastante, vamos falar assim, modificável, estava tendo as altas taxas de transação, fizeram a votação, todo mundo aceitou, reduziu a taxa do gás, então é um exchange que eu estou acompanhando de perto e pretendo aumentar meu capital investido nela. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, e além também a V-Chain tem um preço acessível ao mercado, por enquanto é um preço acessível, daqui a um tempo eu não sei mais quanto estará o ativo, então se você pensa em investir no ativo, estude o mercado, não é porque um youtuber está falando, ou um trader, um analista, ou o pai, ou a mãe, ou o tio, que você investe sem estudar, estuda o mercado, vê quem está por trás, os projetos, os fundamentos, quantidade de token, que às vezes tem gente que importa com a quantidade de token, com o supply, e daí você faz os seus investimentos, por vontade própria, não porque os outros estão te forçando a investir no ativo. Entre aspas, acredito que teremos uma nova queda nos próximos dias, contudo a correção não deve passar de 0,7 centavos de dólar e 0,6 centavos de dólar no fundo anterior. No momento da entrevista, dessa matéria vete negociada a 11 cent, cerca de 56 centavos de reais. Por fim, Silva observa que o volume está caindo a curto prazo, apesar dos últimos meses exibirem crescimento. Entre aspas, agora o marcador de reversão da média está indicando o mercado propício à venda. Esse aqui foi o site Cripto Fácil, também, que tem acesso a essa informação. Então, galera, é isso aí que está falando, né? O importante é que a Nova DAX, vocês que investem aí na Nova DAX, vai listar o token Bitcoin, e vai fazer uma competição aí pra atrair novos traders ou pra você interagir aí com o ativo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Se você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante pra mim. Um abraço e até a próxima!